Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua presença está conosco, em nós e fluindo através do que dizemos e fazemos. Esta presença que nunca nos deixará sozinhos, não somos órfãos. Por isso, quando oramos, oramos com convicção, com certeza, porque temos, além da promessa, a Tua presença. E agora, meu Pai, na Tua presença, contando com a Tua preciosa presença, nós vamos orar. No nome, que é sobretudo o nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos nas regiões celestiais, como embaixador celestiais, como amigos de Deus, corpo de Cristo. Canal da Tua glória, aleluia! Pessoas através dos quais o Senhor restaura todos os dias as nossas vidas, nossos corações, nossas mentes, mudando a nossa linguagem, a nossa percepção, tocando a nossa saúde, finanças, família, área espiritual, todas as áreas. Nesses momentos proféticos, há um mover maravilhoso e precioso. Assim como quando Ezequiel disse, para o vale dos ossos secos, segundo a Tua direção, houve um mover confirmador, teu mover soberano, operando o Senhor, Pai, que impedirá. Este mover que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas de Jericó. Este mover que podemos contar em todo o trajeto, passo a passo, como a respiração, como a batida do nosso coração. Como é maravilhoso saber que o Senhor é fiel. O Senhor jamais mente, jamais abandona ou desampara aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Agora, Pai, sabendo que todas as áreas foram redimidas na cruz do Calvário, e é da sua vontade que isso apareça como fruto visível na nossa história. Pai querido, nenhum dom nos falta. Lá na cruz do Calvário, o Senhor redimiu todas as áreas e colocou em nós o Teu Espírito Santo para, como intérprete, nos levar a perceber a herança e a usufruir. E a melhor parte da herança é o direito de perceber o Senhor hoje mais do que ontem. Te adorar hoje de forma mais intensa, profunda, aleluia! E te revelar o Teu brilho muito maior, muito mais nítido, para que o mundo possa ver. E possa também se voltar ao Senhor, saindo das trevas para a Sua maravilhosa luz. Sim, Pai, por causa da Tua presença, nós somos o que somos em Cristo. Porque temos uma alma próspera, podemos prosperar aqui na história. Porque temos, meu Deus, a Tua presença curadora, saradora. Podemos não apenas ser saudáveis, mas curar enfermos. Porque temos a Tua presença que nos guia em toda a verdade. Podemos ajudar as pessoas e podemos pregar a verdade no Espírito. Porque a Tua presença está conosco, nos instruindo, nos capacitando, nos ungindo, nos consolando. Nós podemos ter paz, amor, alegria, mesmo no meio de tribulações, confrontos, no meio de tantas batalhas, no meio de conflitos. Porque o Senhor é quem nos sustenta. E lá do céu desce todo o dom perfeito, onde não há sombra nem variação. Vem sobre nós, sempre, em todo o trajeto, os Teus recursos inesgotáveis da graça. Vem sobre nós, meu Pai, mudança, aleluia, transformação, força, ânimo. Vem do Senhor saúde para o corpo, a mente, a alma, as emoções. Por isso Te louvamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo.